Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá assistindo meu canal aí ó, é Tubarão Leque Londrina, se inscreva aí embaixo aí ó, deixa aquele like maroto aí ó, eu agradeço que cada um que tá se inscrevendo no canal aí ó, tá vendo os vídeos, quem estiver compartilhando aí ó, agradeça aí ó, se inscreve aí embaixo aí ó, se inscreve aí nesse vermelhinho aí ó, se inscreva no canal aí, beleza? Beleza, deixa aquele like maroto, eu agradeço, muito obrigado, é nóis, então, Londrina Tubarão aí ó, tá aí ó, no G4 aí né gente, aí manda um salve aí pra Falange Azul aí ó, a torcida Falange Azul aí ó, é, torcida organizada do Londrina aí ó, é nóis aí ó, beleza? É nóis Falange Azul aí ó, Falange Azul aí a cor aí ó, é nóis na pita aí ó, tamo junto aí ó, Londrina aí ó, Tubarão rumo a Série A de 2020, nós vai subir esse ano pra Série A de 2020, né? Né? Tchau, obrigado! E aí, terça-feira tem um jogão aí ó, 9 e meia né, 21 e 30, Londrina, Londrina e América Mineiro, é nóis, América Mineiro é lanterna, e o Londrina tá lá no G4, então Londrina, pra cima deles Londrina, pra cima deles, Tubarão pra cima deles, vamos pra cima Londrina, ganhar mais três pontos, terça-feira, pra cima deles, contra o América Mineiro, é nóis, Tubarão, Londrina Esporte Clube, pra cima deles, dale, 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 ô, o tubarão voltou, o tubarão voltou, o tubarão voltou, dali, 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 ô, dali, dali, ô, o tubarão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, é nóis, tamo junto, tchau, obrigado, é nóis, 頑 ao quê? Eu tô aqui, eu tô aqui.